Cara, você tava com o suco inglês na mochila pra me acertar. Isso é muito grave. Aquele negócio não era meu. Então era de quem, Luciano? A Normadine disse que você queria acabar com o Alex. Você tá duvidando de mim, Maria. Você acha que eu ia apelar pra covardia? Hein? Eu não sei. Eu juro que não sei. Eu só quero ficar em paz. Eu não queria que ninguém brigasse. Isso aí é coisa de vocês. Pelo visto, marcamos um golaço. A garota se encheu dos dois otários. Ai, para! Deixei o cuidado do meu tio-tico porque ele tá todo machucadinho. Dá licença. Alex! Olha a louca. Fica só na cola dele. Se bem que é uma boa ideia. Eu vou colar no Luciano. E eu na Marina. Os dois derraparam na curva. Sobrou pro papai. Luciano, Luciano! Não, Veridiana, agora eu não tô com tempo pra conversa, não. Só queria dizer que eu confio no seu caráter. Como é que é? Olha, eu sei que a gente não se conhece há muito tempo. Mas já deu pra ver que você é um cara legal. Um cara que olha nos olhos, sincero, verdadeiro. Eu tenho certeza, Luciano, daquele soco em inglês não era seu. Pensar que a Marina me conhece há mais tempo duvidou de mim. Deve ter sido coisa daquele professor de capoeira. Mas, ó, você pode sempre contar comigo, tá? Ai, Normadinha, esse troço queima. Calma, neném. Eu vou soprar. Vem aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não foi poucos da minha... Para de me atacar que nem criança. Não devia ter deixado você passar isso na minha cara. Ai, quem disse que você é criança, hein? Você foi muito valente, viu? Valente com V maiúsculo. Você viu que o Luciano só ia te encarar com aquele soco em inglês, não viu? Esquisita essa história. Ele jurou que não era dele. Ah, e você acreditou. E você é bobinho, Alex. Pra mim, todo mundo é culpado até que se prova o contrário. Mas não é assim que funciona, Normadinha. Nada a ver ficar apontando o dedo pro cara à toa. Eu vou apurar direitinho essa história. Ai, Tia, que bom que você chegou. Teve mais alguma notícia da avó? Não, eu... O doutor Lengruber não me disse mais nada. Será que não é bom a gente preparar alguma coisa pra quando ela voltar pra casa? Sei lá, uma comida que ela goste ou então um presente. Deve ser horrível ficar naquele hospital, né? Você é uma garota surpreendente, sabia? Minha mãe te trata tão mal, você retribui com carinho tão sincero. Eu já vi que meu irmão e minha cunhada criaram uma filha muito legal. Acho que você descobriu o segredo. Eu sei que meu pai brigou com ela, Tia, mas eu acho que no fundo ele sente muito por isso, sabe? E uma coisa que eles sempre me ensinaram, família é tudo na vida da gente. Letícia, você conhece alguém chamado Cobra Criada? Quem? Que engraçado. Pois é, tá aqui na página de amigos da sua mãe, ela nunca comentou de alguém que tivesse esse apelido? Nunca, eu não quero ter um pai chamado Cobra Criada. Fica tranquila, esse aqui deve ser um maluco qualquer. Não acha que está bem grandinho para ter um site falso na internet? Que intromissão é essa, rapaz? Vai cuidar da sua vida. Calma, calma, calma. Vamos dar uma trabalhada da sua agressividade. Você tem que ficar mais tranquilo. Cobra Criada. Poxa, é? O que é isso? Mas que desânimo todo é esse, diretora. Agora que as coisas começaram a se acertar... Não, montanhas, não tem nada acertado, não. Parece que está tudo ficando cada vez mais difícil. É, não entendi. Dá para a senhora ser mais direta? É, eu resolvi desfazer o negócio com a Suzana. Eu desisti de mudar com os meus sobrinhos. Ah, desisti, foi. Mas, diretora, e o forróbordó que a sua mãe arrumou? A senhora mesmo me disse que ela apurrei esses meninos o dia inteiro. É, é verdade, mas... Eu descobri que a minha mãe precisa dos netos dela mais do que tudo. Não posso afastar a minha mãe do amor que eles têm para dar. Ela vai descobrir uma hora que eles foram um presente. Marina? Você está muito triste, né? Está tão na cara assim? É, estou sabendo que a sua volta no hospital. Meu pai é médico dela, ele me falou. E ele te contou mais alguma coisa? Ele me disse que não é nada grave, mas é que eu não consigo parar de pensar nisso. Não, ele não me falou nada. Mas eu te prometo que tudo que eu souber eu te falo na hora, tá? Obrigada. Pode contar comigo para o que for. Marina, eu sei que a gente se conheceu numa situação não muito legal, mas se desse para começar do zero, eu ia gostar muito de te conhecer melhor. Não, eu sei que a gente se conheceu numa situação não, eu sei que a gente se conheceu, 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 eu sei que a gente se conheceu,